Eu moro em Eonápolis e eu sou psicopedagoga. Há quatro anos atrás eu tive um problema de saúde muito sério em Eonápolis. Voltando de um congresso, no meu trabalho, do Rumô, eu tive uma dor de cabeça. E essa dor de cabeça eu fui para o hospital vomitando, chegando lá. Dois dias depois eu tive todo o lado direito, todo paralisado. Então, perdi os movimentos, perdi a visão e perdi a fala. Então, eu fiquei três dias internada e minha filha veio e eu fui transferida para Belo Horizonte. E chegando em Belo Horizonte, o primeiro contato, as primeiras hipóteses levantadas era que eu tivesse uma, poderia ser uma esclerose múltipla. E aí começou toda aquela investigação. Foi um tempo dolorido, porque eu sem poder mexer nada, impossibilitava de falar, de andar, de me movimentar, de ir ao banheiro, comer, sem enxergar. E assim, eu não tinha perdido a memória. Então, assim, para mim aquilo foi assim, terrível, né? Eu fiquei três anos sem diagnóstico, tratando a causa sem diagnóstico. Então, foi um processo lento para eu começar a andar de novo. Eu fiquei 40 dias numa cama, naquela casca de ovo. Uma cama especial, colchão especial, fazendo todo o tratamento. Uma equipe muito grande de médicos, hematologista, neuro, cardiologista, reumatologista. Uma equipe grande. Eram 15 profissionais me tratando. E eu continuava sem andar. Então, eles resolveram tratar com a medicação que eu usava em câncer, para eu voltar a andar. Aí eu comecei a andar. Foram três meses intensos de fisioterapia, de manhã, de tarde a noite. Aí, com o tempo, eu comecei a voltar a enxergar. Foi a primeira coisa que eu fui recuperando um pouco da visão, apesar de eu ter perdido a visão periférica, né? E fazendo esse tratamento doloroso. Aí vieram as dores. Depois de dois anos, dois anos e meio, quando eu recebi a alta do hospital, eu saía ainda debilitada, precisando de ajuda para sair do carro e tudo. Aí vieram as dores. Essas foram terríveis. Porque até há duas semanas atrás, antes de eu entrar aqui, eu convivia com dor. Então, tem o quê? Mais ou menos quatro anos que eu sinto dor. 24 horas, 365 dias do ano. Aí, quando me falaram do Celisa, né? Que foi o meu genro que falou. Eu até não tive muita motivação, porque eu pensei assim, eu estava sendo atendido pelos melhores neurologistas. Eu pensei assim, até que era para me converter para a religião adventista. Então, no primeiro momento, eu não dei muita... Eu fiquei sabendo há um ano atrás. Então, eu nem dei muita atenção para isso. Aí, depois, meu genro veio, ficou aqui uma semana e aí reforçou isso, né? Que era um lugar de coisas naturais. Que era todo um conjunto que eu fiquei meio ainda insegura. Eu cheguei aqui no domingo. Na segunda cedo, eu me internei. Então, eu fiquei segunda-feira sentindo dor. Continuei muito resistente, agressiva até. No segundo dia, eu queria ir embora. Eu realmente continuava sentindo dor. E aqueles tratamentos... Eu estava um pouco irritada com a dor. E eu vendo tudo muito do natural. Comer carne. Falei, gente, não é por aí. Fiquei assim... No terceiro dia, eu tive uma crise horrível de dor. E uma crise de vontade de sair, agressiva total. Aí, eu comecei os tratamentos de manhã. Então, eu fiz o primeiro tratamento de manhã. Quando eu saí, eu saí sem dor de cabeça. Mas eu saí desconfiada. Ainda assim, eu falei assim... Eu nem vou falar que a minha cabeça parou de doer. Porque... Vou esperar, né? Porque quatro anos sentindo dor. De repente, eu senti que a minha cabeça parou de doer. Falei... No outro dia, eu não sentia dor mais na articulação. Eu não acreditei. Eu fiquei assim... Será? Será que é só hoje? Será o que aconteceu? E eu estou com medo agora de sair daqui. Porque eu não estou sentindo nada. Nada, nada, nada. Eu não sinto dor nas articulações. Nunca mais eu senti dor de cabeça. Meus medicamentos foram reduzidos assim. Eu fico até emocionada de falar. E assim... Que eu posso falar que existe uma Adriana antes do Seviza. E uma depois do Seviza. Estou saindo daqui transformada. Agradecida. Estou saindo daqui muito mais leve. Mais segura. Mais confiante. E é claro, com pretensão de voltar. Eu espero que esse depoimento possa servir para muitas pessoas que tenham vontade de vir. E que talvez tenham essa desconfiança, essa dúvida como eu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.